Cozinhando para o Mundo Bom dia meu povo, boa tarde, boa noite Olha gente, eu tirei esse corinho aqui E vou fazer picadinho do meu pernil E esse corinho eu vou picar depois pra mim pôr num feijão, né? Aproveitar Ó, piquei tudo, picadinho, ficou só o osso Jogar o ossinho fora Quanto que tá a carne de porco aí na cidade de vocês? Olha aqui o quilo, quanto que tá? Uns cois amarelos que minha filha deixou aqui Ela já tinha deixado aqui o cuscuz fazendo, né? Quando eu chegar é só apagar pra fazer a farofinha hoje pro almoço Minha mão tá cheia de carne Vou colocar aqui um pouquinho de banha Minha banha já tá derretendo Eu já coloquei sal Sal você coloca a gosto Agora eu vou pôr um pouquinho de pimenta do reino Dá uma mexidinha aqui Vou colocar a chimichurri também E orégano Agora Vamos dar uma mexidinha aqui Vamos deixar dar uma fritadinha aqui, né? Filhota já tinha deixado aqui o cuscuzinho pronto Hoje nós vamos comer só farofa de cuscuz A vontade tá grande A vontade tá grande A farofinha de cuscuz Oh, coisa boa E os corinhos Eu cortei, ó E deixei aqui tudo separadinho Pra mim pôr no feijão Pra dar um gostinho, né? Deixa o joinha aí Deu uma fritadinha Põe um pouquinho de água Ó Agora deixa dar mais uma fritadinha E assim você vai fazendo Que daí sua carne fica molinha Tchum O negócio tá cheiroso Ó Tirei Pus três ovos ali Pra feitar com manteiga Agora Cheiro verde Carne E assim ficou Nossa farofinha De cuscuz Deixa o joinha aí O likezinho Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau